já iniciou, vamos ver aí, falei pelas adagas, uma questão, vocês estão bons é tô aqui pra gravar um vídeo de farm USA, um conteúdo mais diferente aí, o canal né começou a sair daqui, de farm USA iniciei ele do zero aqui já fiz umas coisinhas nele fiz umas coisinhas ó eu já peguei esse atorzão aqui, né, tá ligado o Maseizão, 275, tá ligado na bandeira, onde você me arra tem case tava no barracão eu fiz umas coisinhas de iniciar a série pra gente começar mais rico ó, meu Deus do céu, eu errei aqui ó, eu tô usando fone então eu acho que o áudio não fica muito bom não sei, não gravei de fone é, vamos ver aqui ali a case 2566 não, 2566 não 2388 caseona aqui bonita peguei o case porque eu tava com vontade sério, eu vou tentar simular mais claro, eu vou usar a câmera de fora vou né mas eu quero simular mais então esse vídeo aqui vai ser iniciando o plantio de soja de soja aqui, tô esperando aqui, né por enquanto eu vou ficar andando de quadriciclo aqui agora eu vou ficar andando olhando ali alguns terrenos deixa eu ver se eu tô com 50 ah, eu comprei isso daqui tá pesado depois a gente vai iniciar na sarra né ou na na raizagem mesmo, né ó aqui ó aqui esparramador de ureia o solo vai ser esparramado na ureia mesmo eu vou tentar fazer o máximo possível em vídeo não em em off certo, eu vou ficar jogando um pouquinho assim, fertilizando um pouco, né pra quem sabe aqui em cima já tem trigo plantado então a gente vai ter duas uma roça eu acho que eu ia plantar só uma roça de soja e vai ter essa daqui de trigo a gente vai olhar lá primeiro, né aqui tá o carretão pra quem não sabe o que é o carretão vou enchar uma série aí vamos ver se eu consigo gravar uns tempos uns tempos aí, né aqui tá o trigo implantado vai embora aqui tá o trigo implantado apesar de se ficar mudo me desculpe, hein aqui ó aqui tá o trigo implantado bonito trigo meio é pai, né eu vou plantar o soja, né plantar acabar de plantar tudo em off e daí se Deus quiser acho que depois de amanhã se der até eu já faço mais um vídeo passando adubo no trigo esse é um plantio noturno aí, né tá gravando mesmo? vamos ver tá, tá gravando sim aqui então tem que usar um turbo tem que ser turbo ele não é turbo ele não é turbo ele não é turbo finge que é intercooler então porque se ele fosse turbo o escape dele seria bem aqui e o turbo dele já teria pra fora motorzinho de arranque ali oxi que tranque esse aqui é doido ah, alguém sabia que aqui esses dois troços aqui me diz é então vamos montar no 275 aqui, né tem que colocar na lenta aí não plantar com o marcador não não, não vou plantar com o marcador não se vocês quiserem é só deixar no comentário Thiago, planta de marcador tan-tan-tan-tan-tan tan-tan-tan-tan tan-tan-tan-tan tan-tan-tan tan-tan-tan-tan-tan-tan tan-tan-tan-tan se tiver uma música não tem uma música se eu tivesse uma eu colocava aqui agora vamos ver o que ele tem eu não acho que vai dar conta de não é plantar nele vamos Pra lá, né E se vocês quiserem, pesada É só falar aí, planta no terreno Planta no terreno mais dobrado Cara, é impossível, mano Um dia eu tava, eu gravei um vídeo Cês lembram lá? Eu não sei se era nesse canal ou no outro Acho que nesse canal que eu gravei Eu plantando Eu tava com oito R Bicho, aquela pavadeira ali patinando Aqui, vocês querem que eu plantar esse terreno aqui? Esse terreno é meu Uó Uiii É, apesar, eu contei nada pra fazer Ficar assim, gente Então já vamos iniciar de ficar aqui no trator Daqui a pouquinho Por enquanto, vamos fazer uma revisão na máquina Por enquanto Revisão na máquina Pra não crebar Trocar um isolamento aqui Engraxar Engraxar os picadores aqui, né Pra quando for jogar Paiar do soja Não Quebrar tudo Será que tem o ar? Não mostra Aqui a tampa Aí, pessoal, já pode começar a plantar Plantio na chuva Abaixou Ligou Com a lenta E vamos pra frente Iniciou o plantio da soja Vamos plantar no interior aí, né Se quiser simular mais 9 por hora 9 por hora Tá bom Vamos plantando aí Vamos plantando soja É Pesada É Se quiser continuar Se quiser só falar aí também Comentários Bata lá no canal do Guilherme GPA Felipe GPA Meus amigos aí E se inscreve aí Pesada Que aqui é Que é louco Que loucura E no plantio da soja Não sei se esse vídeo Vai ficar muito longo Não sei, tá Esse vídeo aqui Você sai iniciando Plantio Então Vou fazer Vou dar assim ali Já vou encerrar o vídeo Próximo vídeo Já acaba Esse plantio Esse vídeo aqui Fazer as cabeceiras E coisa Aí eu cabo esse plantio Aqui em off Se der tempo Eu acho que não Vou Fazer esse plantio aqui Não Vamos ver se tá plantando certinho Tá plantando bem certinho Vou fazer esse plantio aqui É Em outro vídeo Vou plantar aqui Os beirados O lugar que é mais difícil Aí depois Eu faço outro vídeo Plantando nos meios Tá bom Vamos ver se marca aqui A hora Não Não sei nem Que agora É Não marca não Aí vamos Ergui a plantadeira Aqui Baixar de novo Aqui Já vamos Fazendo esse pedaço Ali embaixo Continuo O plantio na chuva Vai ficar o dia inteiro Chovendo Espero que não chova Muito por enquanto Que daí Que eu trecho Pra pulverizar Essa roça Pra plantar E se vocês quiserem Eu vou ter que plantar Outra ainda Se vocês quiserem E se der vontade De mim Também Que é um lugar Difícil Pra plantar Não Ergui as Coisas Ali Já abaixo De novo Baixou Baixou Do adubo Da semente Aí tá plantando Com o adubo Vai ter fertilizamento Mas Tá bom Rapaziada Finalizando o vídeo Por aqui Se você gostou Deixa o like Se não Eu não posso Tomar essas coisas E você vai morrer Brincadeira Pesado Deus quiser Você ficar vivo Aí Pra conseguir Vim meu vídeo Mais Essas coisas Aí E Falou Você Fui Calma aí Pesado Deixa eu arrumar aqui Falou Você Fui